Se liga, o sistema de bibliotecas está retornando parcialmente com as atividades presenciais. Nossas recomendações gerais com esta volta são o uso de máscaras adequadas cobrindo o nariz e a boca, priorizar o distanciamento entre as pessoas, higienização pessoal e dos ambientes, os serviços presenciais oferecidos à comunidade acadêmica são empréstimo agendado, devolução, ambientes de estudo e acesso ao catálogo. A ocupação das áreas abertas será reduzida. O acesso ao acervo não será permitido neste primeiro momento. A devolução de livros ainda será opcional e as penalidades permanecem suspensas. Se quiser ficar por dentro de mais dicas e serviços, é só ficar de olho no site, nos nossos e-mails e nas redes sociais das bibliotecas. Acompanhe, curta e compartilhe. Lá estarão disponíveis as orientações de serviços e atividades online. São elas, as capacitações, o acesso às bibliotecas virtuais, as orientações para a normalização de trabalhos acadêmicos e acesso às normas, acesso ao portal CAPES. Lembre-se, a biblioteca somos todos nós! Legenda por Sônia Ruberti